Desde o fim de julho no comando do Coxa, que toma a bola e parte pro ataque. Avança o Coritiba, tem a chance da finalização, bola aberta pro Nathanael, bateu cruzado! Gol! Mas quando foi, foi extremamente eficiente na jogada preparada pelo Josué. A bola pra ele dentro da área, de novo, levantou a cabeça, olhou pro lado, deu passe pro outro, e o Nathanael mostrou a qualidade. Uma reação depois do ataque, o completo. Veio o Coritiba de novo, cruzamento pra área, quase, quase chega o Coxa! Insiste o América. De novo pelo lado direito, o Matheus Henrique, cruzamento, a bola levantada na área, finalização por cima! Que chance, pede o América! Dividido do Josué com o Juninho, ele ganha, a bola sobra com o Robson, vai tentar um chute no canto, pra fora! Bom passe no meio, pro Brenner. Buscou a tabela, linda, bola trabalhada com o Elisari, aberta na esquerda com o Rodriguinho, bateu por cima! Os jogadores, os extremos, né, no ataque do América, invertidos nesse momento do jogo. E o América vem com o Brenner, bola trabalhada, o Rodriguinho vai tentar o chute no canto! Pedro Morisco faz a defesa! O Robson fez o corte, escanteio já cobrado. América no ataque, cruzamento por cima do Zinho, de cabeça na trave! Marlon preparado pra cobrança, Rodriguinho também por ali. É a chance do Coelho na bola parada. Partiu pra bola, batida! Golaço! Batida de manual, por cima da barreira, fora do alcance de Pedro Morisco! Com capricho, com talento, no ângulo do goleiro do Curitiba! Tá empatado o jogo no Independência, e tá empatado com um golaço! Boa bola do lado esquerdo, tentativa de cruzamento! Mais um corte do Curitiba, a bola sobra com o Aleta, então chute de longe! A bola passa perto da trave! Com... Com o América no ataque de novo! Fabinho, cruzamento pra área, tá livre de cabeça! Pedro Morisco salva o Curitiba de novo! E vem o América de novo, a tabela com o Juninho, bola com o Fabinho dentro da área, batida por cima! Na trave! A sobra no canto! Gol! A decepção do Matheus Frizo! E a pressão do América funcionando mais uma vez! Fabinho mandando travessão! A sobra na dividida no meio da área! A bola morrendo no gol! De novo! A chegada do América! O chute do Fabinho! E a dividida! Matheus Davos chegando por ali! E levando a melhor pra comemorar! Vira, vira no Independência! A América tanto batalhou! Langhevana! A água tanto batalhou! A água quanto batalhou! Tchau! Passa o Laver, vai virar! Legenda Adriana Zanotto